Os porteiros falando ali que esses meninos estão jogando bola ali, é ketchup na veia e danone. Foram criados com hambúrguer e mcdonald's, ele tem força nenhuma, não tem força de nada esses meninos. Como é que hambúrguer vai dar força às pessoas? Tem que ser costela, mocotó, feijão com arroz, né? Aí sim, dá sustância, mas ketchup e hambúrguer, deixa o meninozinho tudo fraco. Tem um telãozinho aqui do meninozinho também, ó. Vamos ver aqui, ó, o euro, 5 e 6, isso aqui eu não sei o que é, acho que deve ser o dólar. Vamos ver o que tem mais aqui. 18 horas, sexta-feira, 26 do 8. Vamos ver aqui, que é o 5 e o 7. Meninozinho para demorar isso, cara. Botar asso, tudo bem? Qual o seu fórum, chefe? 6, 6, 8. 6? 3, 8. Ah, 1, 8. Deixa eu ir embora, meu filho, me ajuda, rapaz. 3, 4. Aqui, meu brother. Bom descanso para você, tá? Meninozinho, meninozinho ficou nervoso porque eu perguntei o código. Ai, nervosinho. Procedimento, vou dar uma esterinha para o meninozinho. Você tem um novo pedido. Rapaz, eu acho que eu tenho um novo pedido aqui, acho que deu rejeito, cara. Estou sem sinal aqui dentro, ó. Deixa eu ver se vai cair de novo. Ah, será que é da box? Esse pedido de cair aqui é da box, deve ser. Deixa eu ver. Não, acho que é do iFood. Vamos, calma aí, deixa eu ver se é da box. É da box, ó. Pensei que era do iFood, não é da box. O meninozinho ficou nervoso porque eu perguntei o código a ele. Aí ficou nervosinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.